Eu acho mais bonito ficar segurando aqui na mangueira. É, bem pra carinha mesmo. Opa, calma aí, calma aí, calma aí, porra, não. Não, 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 assim também não, né? Calma aí. Não, 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 calma aí. Foi errado, cara, igual a gente abastecer o carro. Calma aí, porra, não, 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 aí é de... Caralho, aí é...